Boa noite, boa noite, pessoal. Estamos aqui em São Paulo, mais uma transmissão ao vivo, em live, como se diz aqui na gíria da internet, pelo canal da Residência, pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, para todos que quiserem conversar com a gente, bater papo, trocar ideias, e logo, logo nós já vamos começar a falar sobre isso. E agradecer a audiência de todos que estão nos ouvindo em todos os cantos do nosso Brasil. Já temos aqui a Michele Neves, de Goiânia, está aqui participando, Luciano Santos, Rita Cássia, Suramo Vasco. Bom, gente, hoje é o dia dos avós, e aqui a nossa homenagem a todos os vovôs e todas as vovós do Brasil, e a nossa preocupação, porque exatamente os mais idosos são aqueles que mais têm sofrido e morrido com a coronavírus, certo? É um absurdo o que está acontecendo em nosso país, nós estamos caminhando para 100 mil mortes, 100 mil mortes, e a gente ainda encontra quem diga que essas mortes não têm a ver com o coronavírus, são mortes normais. Hoje mesmo eu tive o desprazer de encontrar um bolsonarista que insistiu comigo que não tem, não tem esse negócio de coronavírus, não tem esse negócio, é gente que morre de atropelamento, de infarto, de câncer, de uma série de coisas, mas não reconhece que existe 100 mil mortes, vamos chegar em praticamente duas semanas em 100 mil mortes por coronavírus. Então, aqui a gente aproveita para dizer aos vovôs e as vovós que tomem cuidado, que enfim, se cuidem aí para que não peguem o coronavírus, porque é muito grave, é muito grave. E essa semana nós tivemos mais uma baixa aqui nas nossas fileiras do PT, o companheiro José Mentor, que foi deputado federal por quatro mandatos, foi deputado estadual aqui em São Paulo, vereador aqui na capital por 10 anos, um companheiro de grande, grande valor, sempre junto das causas mais importantes do povo brasileiro, foi advogado, foi quem ajudou a organizar o movimento de moradia aqui na cidade de São Paulo, um companheiro de uma militância de 50 anos, perdemos o José Mentor, que havia sofrido um infarto e, ao se recuperar desse infarto, foi infectado pelo coronavírus e veio a falecer no dia de ontem. Então, para nós aí, uma tristeza muito grande aqui no PT de São Paulo, no PT de todo o Brasil, porque quem conheceu o Mentor sabe da importância dele nas lutas de todo o povo brasileiro. E estamos aí com muita gente nos assistindo já, aqui, companheiros aqui, a Linda Simas, Cleusa Garcia, Maria Creuza da Silva, já dando aqui o Feliz Dia dos Avós lá de Potiretama, Ceará, Potiretama, Ceará. Está aqui a Marlene Rodrigues fazendo campanha aqui da pré-campanha, da Luna pré-candidata a vereadora aqui em São Paulo, Luna Zaratini. Estamos aqui com mais de 400 pessoas já nos assistindo. A outra coisa importante que eu gostaria de falar é sobre essa decisão do Alexandre Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, de tirar do ar vários sites dos bolsonaristas, os bolsonaristas radicais aí que fazem a base, produzem fake news, disseminam fake news, e entre eles alguns empresários, como Luciano Hang, o véio da Havan, que é um dos, não só disseminadores de fake news, como financiador desse processo todo. O Alexandre Moraes tomou a decisão de tirar do ar esses canais aí que esses bolsonaristas tinham aí pelo Twitter, pelo Facebook. E houve a reação, a reação de quem? O próprio Bolsonaro e o advogado-geral da União entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo a revogação dessa decisão do Alexandre Moraes. Foi uma decisão dele, uma decisão dele juiz isoladamente, eles querem agora que seja julgado. O que causa espanto nisso? Causa espanto exatamente a utilização da máquina, da advocacia-geral da União para defender os interesses desses bolsonaristas. O Bolsonaro e o advogado-geral da União argumentam que isso é um atentado contra a liberdade de imprensa, contra os direitos individuais. Essa é uma discussão, evidentemente é uma discussão, mas o que espanta é eles utilizarem a máquina do governo para defender os interesses políticos do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Isso, se fosse um governo do PT, seria um escândalo absoluto. Estaria todos os órgãos de imprensa dizendo que o PT não é republicano. Agora nós estamos vendo aí o republicanismo do Bolsonaro e dos órgãos de imprensa que não falam nada, que absolutamente não falam nada. Está aqui a Sisley, Natália, PGR não tem nada de importante para fazer? Exatamente. Tem muita coisa. Aqui, no caso, não é a PGR, Sisley. Aqui é a Advocacia-Geral da União. A Advocacia-Geral da União é a advocacia do Poder Executivo. São advogados que advogam em nome do governo, seja nos ministérios, seja no próprio governo, na Receita Federal. Então, são os advogados da União. São aqueles que defendem a União. Então, a Procuradoria-Geral da República defende os interesses difusos dos cidadãos. Então, é um órgão, vamos dizer assim, um pouco independente, se bem que é mais ou menos independente, no nosso caso aqui. Bom, e também o outro fato que demonstra a utilização da máquina de governo é a abertura de investigação pelo Ministério da Justiça, dos policiais antifascistas. Mais de 500 policiais antifascistas, policiais federais e de outros órgãos, assinaram manifestos contra a política do governo federal, contra a postura autoritária e fascista do governo Bolsonaro, e agora estão sendo investigados, investigados pelo Ministério da Justiça. Então, a máquina de governo, mais uma vez, utilizada agora contra a oposição. No primeiro caso que eu falei, foi a máquina em defesa dos bolsonaristas. E agora a máquina contra a oposição, certo? Então, nós estamos aqui comentando esses fatos, né? A gente está vendo o quanto esse governo é realmente ruim para o Brasil, ruim para o povo brasileiro. Mas eu queria hoje abordar um tema, que é um tema que está se falando pouco, mas eu queria voltar ao tema, que é a questão das armas, né? O governo Bolsonaro, logo que tomou posse, aliás, antes de tomar posse, já vinha defendendo a liberação das armas no Brasil, mas assim que tomou posse, tentou, de todas as formas, liberar as armas no Brasil. Isso através de decreto, né? Ele sempre buscou utilizar decretos presidenciais para liberar as armas. Não teve coragem de apresentar projetos, projetos de fato de lei para liberar as armas no Brasil. Então, esse estímulo, as armas no Brasil, olha só, a gente vai falar aqui de alguns números. Só em 2020, foram vendidas 140 mil novas armas para os CACs. Os CACs são os clubes de armas e caçadores, né? São... e colecionadores. São clubes onde as pessoas podem se reunir e ali existe uma espécie de uma exceção para que esses clubes possam comprar armas. Os membros dos clubes podem comprar armas para usar dentro dos clubes, para colecionar. Então, o Bolsonaro abriu, através de decretos, as possibilidades desses membros de clubes comprarem armas. O Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, e o Carlos também, são frequentadores de clubes de caça, né? E de colecionadores. Então, é... Atiradores também. Então, são frequentadores, né? Até esse cara que deu a facada, andou frequentando o mesmo clube que eles, lá em Santa Catarina. Tem essa informação aí, uma informação confirmada, de que frequentaram o mesmo clube, né? Parece que ele esteve lá tentando aprender a atirar. Depois acabou usando uma faca contra o Bolsonaro. Uma coisa muito estranha, muito estranha. Pois bem, essas 140 mil novas armas para exatamente esses membros desses clubes. Ora, foram 11 portarias e oito decretos facilitando o porte de armas, né? Algumas foram revogadas pelo Congresso Nacional. Mas o que já está em vigor permite o uso indiscriminado de armas, né? E isso tem aumentado muito as agressões, as mortes e assassinatos. O número de armas de fogo em posse de cidadãos comuns aumentou em 10 anos. Em 10 anos. 600%. 600%. Sete vezes mais. Vamos lembrar que lá no governo Lula se fez um plebiscito sobre proibição de armas, né? E esse plebiscito ganhou aqueles que defendiam a possibilidade das pessoas terem armas. E isso acabou gerando que mais gente comprasse armas e a gente continuasse tendo mortes, né? Segundo a Polícia Federal, em 2009 foram registradas 8.692 armas. Em 2019 foram 60.900 armas. Quase 61 mil. Ou seja, o número se multiplicou enormemente. Entre 2009 e 2019 o número se multiplicou aqui praticamente oito vezes. oito vezes mais armas foram vendidas em 2019 em relação a 2009. Até abril de 2020 foram 33 mil armas, novas armas. Só em janeiro, fevereiro, março, abril. Quatro meses de 2020. O número de novas concessões para porte de armas, o direito de andar armado, né? Também cresceu. Passou de 898 em 2009 para 2.945 em 2019. Um aumento de mais de 200%. Do total de 1.100.000 armas registradas, 550.000 estão nas mãos de cidadãos. E 341.000 em órgãos públicos. Estamos falando de armas legalizadas, certo? Então, vocês vejam, tem mais armas na mão de cidadãos, que não são policiais, do que na mão dos policiais. Armas legalizadas, certo? Depois, nós temos também, aqui não está incluído as forças armadas e as polícias militares. Só as polícias federais e a polícia civil. Outra mudança na gestão Bolsonaro é o aumento do número e tipo de armas que cada pessoa pode ter. Ele incluiu armas mais pesadas nesse porte de armas. De janeiro de 2020, o governo federal quadruplicou o número de munições que podem ser adquiridas por civis. Quadruplicou o número de munições que podem ser adquiridas por civis. A quantidade passou de 50 para 200 pacotes de munição por civil. O aumento de novos registros de armas foi, em 2019, 64% superior a 2018. Aqui, a gente está vendo que o que está ocorrendo no Brasil é um aumento brutal de armas na mão da população civil. Mas não é de toda a população. Porque o Bolsonaro fala, não, eu quero o direito de todo mundo poder se armar para garantir as suas liberdades. Primeira coisa, um cidadão trabalhador que trabalha normalmente, uma pessoa que é 99% do povo brasileiro, não tem condições de comprar uma arma. Primeiro, porque é caro. Segundo, não sabe operar essa arma, não sabe atirar. Então, as pessoas não compram armas. Então, quem quer ter o direito a chamar da liberdade? É a elite brasileira, é a classe dominante, que quer utilizar armas. Para quê? Para supostamente se defender. E o que a gente vê? É gente que tem poder atirando, matando crimes que acontecem a todo momento por conta de uso de armas. Crimes que a gente nem consegue entender direito. Teve outro dia aqui um policial que matou uma namorada que conheceu pela internet. Diz que a namorada atirou nele. Uma coisa confusa. Confusa, certo? Então, isso está aumentando muito o número de crimes que acontecem com armas de fogo no Brasil. A gente vinha vindo num processo de redução de armas. Certo? Durante o governo Lula, se trabalhou para reduzir armas. Isso diminuiu o número de mortes. As pessoas entregavam armas. E o objetivo era exatamente a proibição das armas. Vou dar um dado. Na Itália, em 2018, certo? O número de assassinatos foi de 345 com armas de fogo. 345. No Brasil, 57 mil. Só isso é a diferença. Na Itália é proibido. É proibido a utilização de armas. Só a polícia. Certo? Só as forças armadas. Aqui não. Aqui está liberado. E cada vez mais liberado. E incentivado por esse governo. Agora, eles querem não só incentivar a indústria de armas que tem aqui no Brasil, como trazer indústrias que não operam no Brasil. Que não fabricam no Brasil. Eles querem trazer pra cá. Então, gente, nós estamos assistindo, é a possibilidade de um morticínio aqui no Brasil. Um morticínio. Além do que, e aí entra outro fator político, as chamadas milícias podem operar com essas armas. Aí entram as milícias as quais o Bolsonaro, no Rio de Janeiro, tem grandes relações. Grandes relações. Certo? Então, o que a gente está vendo? Que as milícias vão poder se armar agora legalmente. Legalmente. É isso que nós estamos falando. Então, o que nós estamos acontecendo no Brasil é isso. Aumento da utilização de armas de fogo, de posse de armas de fogo por pessoas civis. Certo? Só que as milícias, a gente sabe, tem ligações, muitas delas, com policiais militares ou são operadas por policiais militares. É o caso do Queiroz aí. É um ex-policial militar. E aquele outro capitão, Adriano, que foi morto na Bahia, né? Depois de ser procurado por todo o Brasil, foi morto na Bahia pela Polícia Militar da Bahia. E a gente, tem gente que fala, inclusive, foi uma queima de arquivo, que ele sabia demais. Para quem se lembra, ele foi condecorado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pelo Flávio Bolsonaro. Pelo Flávio Bolsonaro. Então, gente, é a tentativa do quê? Além da utilização das Forças Armadas, que esse governo tenta se utilizar dela o tempo todo, apesar de que as Forças Armadas institucionalmente tentam se afastar do governo ou tentam não se envolver tanto, o fato é que já existem seis mil, seis mil militares trabalhando no governo em cargos civis. Certo? Não estou falando em cargos militares, em cargos civis. Certo? Então, o que acontece? acontecem esses militares, que já estão ocupando um espaço muito grande dentro do governo. Depois você tem as polícias militares, que têm sido também muito operadas por oficiais bolsonaristas. Nós vimos a greve no Ceará, a greve da polícia militar no Ceará. A gente vê várias ações de polícia militar em vários cantos do país, e eu vou falar mais sobre isso. Além disso, além das forças regulares que o Bolsonaro tenta operar para ter o controle delas e para impedir qualquer movimento de oposição que venha a surgir, até agora, praticamente, nós não tivemos um movimento de oposição de rua. Nós tivemos, ano passado, um movimento estudantil e de educação que foi às ruas contra o desmonte das universidades federais e, basicamente, uma ou outra manifestação, uma ou outra greve, e esse ano, praticamente nada, até por conta da pandemia. Tivemos as manifestações das torcidas antifascistas e tivemos as manifestações dos aplicativos em vários cantos do país. Certo? Aqui, então, o que acontece? Nós estamos vendo que, além disso, de atuar para controlar os órgãos policiais e os órgãos do Exército, o governo do Bolsonaro também quer estimular essas milícias que são absolutamente ilegais, mas que estão existindo e, principalmente, no Rio de Janeiro, atuam fortemente e atuam, inclusive, politicamente, certo? Inclusive, apoiando candidatos a vários cargos de vereador, deputado, tem ligações enormes. O governador do Rio, o Itzel, ele se elegeu com esse discurso, esse discurso de ataque aos direitos públicos, direitos cidadãos e estímulo ao armamentismo também. Agora, ele vem sendo atacado exatamente por aqueles que o apoiaram para governador. Está ameaçado de cassação pela Assembleia Legislativa do Rio numa operação que os bolsonaristas também apoiam. Agora, gente, tem uma outra questão, tem uma outra questão, que é a questão exatamente dessa operação com as polícias militares. O estímulo de Bolsonaro a uma ação violenta tem feito com que em vários cantos do país, mas particularmente aqui em São Paulo, as polícias militares comecem a agir com muito mais violência e muito mais desrespeito aos cidadãos e às cidadãs. Nós estamos vendo aqui, apesar de ter ficado mundialmente conhecido aquela prisão daquele cidadão negro lá nos Estados Unidos que terminou com a morte dele por sufocamento e que gerou uma reação nos Estados Unidos há muito tempo que não se via e no mundo inteiro contra o racismo, aqui no Brasil parece que aquilo ali foi inclusive um estímulo para que os policiais militares passassem a atuar com mais violência, com mais violência. Então, o que a gente está vendo casos de desaparecimento de pessoas presas? Nós tivemos aqui na cidade de São Paulo, na Zona Oeste, o bairro do Jaguaré, uma pessoa, um jovem, foi preso pela polícia, levado dentro da viatura policial e no dia seguinte apareceu morto. Nós tivemos ataques aqui na favela do Moinho com bombas de gás lacrimogênio, nós tivemos prisões de motoqueiros, prisões de... Teve o caso de uma dona de um bar em Parelheiros que foi arrastada, apanhou da polícia militar, tudo isso gravado, porque agora tem um problema também para os policiais militares. As pessoas têm o celular e com o celular elas vão gravando, mesmo que eles não consigam ver, tem muita coisa sendo gravada. Agora, o que que acontece? O que que faz aqui o governador de São Paulo, o Dória? Apesar de tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está acontecendo, ele fala, bom, nós vamos fazer um treinamento da polícia militar. Vamos treinar novamente, retreinar a polícia militar para que ela tenha um desempenho que respeite mais o cidadão, a cidadã, que são quem paga os seus impostos. Ele quer fazer um treinamento. Segunda coisa, ele vem com a história de que de que vamos colocar aqui na um botãozinho que é uma câmera, porque aí quando o policial for atuar, ele vai com aquela câmera ali e a câmera vai mostrar a atuação dele. Bom, sabe Deus como é que essa câmera pode o cara virar aqui a lapela e a câmera ficar escondida e dizer, olha, não tenho culpa, a câmera não funcionou. O fato que precisa para parar isso daí é de punição. O governador João Dória tem que ter coragem e punir os maus policiais, porque o fato é o seguinte, e nisso ele tem razão, é uma minoria na polícia militar, é uma minoria em outros órgãos de repressão, mas essa minoria está criando uma imagem péssima da polícia militar e levando muita gente do povo a temer mais a polícia militar do que o bandido. Essa é a verdade. Então, a situação está muito ruim, está muito ruim aqui em São Paulo. Aqui existe na lei brasileira o chamado autos de resistência. Então, se uma pessoa é morta por um policial militar, numa ação policial, o policial pode falar, não, mas ela resistiu à prisão, ela resistiu à abordagem e aí nós tivemos que entrar no confronto e então se declara um auto de resistência. Esses autos de resistência precisam acabar, não pode mais ter esse tipo de auto de resistência. O policial não pode se escudar nisso mais, tem que acabar isso. Da mesma coisa, da mesma forma, eles tentaram aprovar, o Moro, inclusive, foi o autor de um projeto de lei que não passou na Câmara dos Deputados, o chamado excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude, quer dizer, uma coisa ilegal, o excludente de ilegalidade. Então, o policial poderia dizer que num momento de súbita emoção, ele acabou atirando e matando uma pessoa. Então, isso seria um excludente de ilicitude. Então, o que é que o senhor . Oi, voltamos aqui, voltamos. Tivemos aqui um excludente de transmissão, certo? Um excludente de transmissão. Vamos ver, será que ainda temos gente aqui nos acompanhando? Eu peço que o pessoal da técnica aqui nos ajude aqui. Quantas pessoas estão agora nos acompanhando? Mas nós voltamos, eu estava falando então sobre essa situação em que as polícias militares vêm aumentando o grau de violência na sua relação com a população. Então, ao invés de se tornar uma força de segurança, se torna uma força de insegurança. Insegurança. Então, minha gente, nós estamos lutando aqui e vamos continuar lutando para saber exatamente o que acontece nesses momentos aqui no Brasil, em que a polícia militar atua dessa forma. Olha aqui, a Rosana Ribeiro falando aqui, eles são autoritários com a população pobre da periferia. Aqui, também está aqui o Carlos Eugênio. O policial miliciano sai atirando e depois diz que estava sob efeito de pressão. Ridículo. Verdade, é isso mesmo. Nós estamos aqui com mais... Aqui a Mirani Rodrigues. Mas cada estado tem seu governador que responde pela segurança pública. De fato, Mirani, cada estado tem seu governador, cada estado tem que procurar organizar sua polícia militar e colocar os parâmetros de atuação. Só que o que acontece? O Bolsonaro faz um discurso que atinge a todo o país. E o discurso de violência que ele faz estimula as ações violentas. As ações violentas contra a população. Então, e como ele tenta aprovar essas leis que, na prática, impedem o processo contra os policiais militares, acaba que não tem, esses policiais ficam à vontade. Vamos recapitular um caso. Não sei se vocês se lembram quando nós vimos aquele motorista que ingressou numa área, passando numa área que tinha um patrulhamento do exército, ele foi alvejado com mais de 80 tiros e foi, morreu. E depois veio um camelô tentar ajudar e matar o cara também. Pois bem, aquilo foi feito pelo exército, certo? Pelo exército. Aquilo, aquele fato, aquele assassinato não gerou nenhuma punição. Nenhuma punição no exército. A justiça militar não puniu, não puniu os soldados que fizeram aquilo. Então, você imagina, ali metralharam, foram 80 tiros. Não foi tiro de advertência. Aquele camarada que morreu não tinha arma, não reagiu, não tinha como reagir. Foram 80 tiros, foi um fuzilamento. Então, minha gente, é esse tipo de coisa que não dá mais para continuar no nosso Brasil. Quando a gente fala que o Bolsonaro está criando um problema nesse país, criando um confronto absurdo, é isso que nós estamos falando. Não é só confronto político, que isso ele cria um por dia. É um confronto na sociedade, um confronto violento, que vai levar muitas pessoas a morrerem. E é, na grande maioria, as pessoas pobres. Olha a Mercês Gonçalves aqui. Sempre que minha filha sai com o namorado, eu falava para ela, não fica perto de policiais. Na saída, eles viram os policiais dando de cacetete nos jovens inocentes. Infelizmente, tem os maus policiais e tem muitos milicianos no meio. É isso aqui, é uma pessoa que está aqui nos assistindo, que está exatamente comentando esse caso. Ela cuida que a filha dela não fica perto de policial. Olha só que situação. Quando exatamente a gente deveria ter uma polícia, em que todo mundo falasse, não, eu estou perto da polícia, eu estou seguro. O camarada começa a ter medo. Aqui, a Clara Souza. Sim, deputado, temos que ter um projeto eficaz para o fim dessas polícias e dessas ações truculentas. O nome da polícia deveria mudar de aparato de repressão do Estado para polícia cidadã. É verdade, Clara. No fundo, a gente precisaria desmilitarizar as polícias. Certo? Desmilitarizar. A polícia, hoje a polícia militar, é uma polícia que é uma extensão, é considerada uma extensão das forças armadas. E isso faz com que elas passem a atuar com a mesma cabeça militar, atuando junto à população civil. E isso não é uma coisa que dá certo. Não é uma coisa que dá certo. Porque a diferença de força é muito grande. E é uma polícia que age como um inimigo, com a visão de que a população são inimigos. Isso não pode continuar. Nós temos que ter uma polícia cidadã, uma polícia desmilitarizada, para exatamente ter uma relação com o povo, uma relação construtiva. Aqui, antigamente, no Brasil, nós tínhamos as forças públicas. As forças públicas eram forças policiais, porém, muito menos militarizadas ou desmilitarizadas. Na ditadura militar, é que exatamente a ditadura transformou a força pública em polícia militar. E vinculou o comando das polícias militares ao exército, às forças armadas. E disso resultou essa situação que nós temos hoje, muitos anos depois, com essa situação de militarização, de força desproporcional da polícia militar em relação ao cidadão. Alguém pode falar, mas, Aratini, então você acha que nós devemos, não devemos ter uma polícia militar pronta para enfrentar os bandidos? Lógico que não é isso que eu penso. A gente tem que ter uma força exatamente para enfrentar os piores bandidos, os sequestradores, os criminosos, os assassinos, os assaltantes de banco. Precisa, sim, efetivamente, ter uma polícia com unidades de elite para enfrentar. Agora, não dá para o policiamento que existe na cidade, o policiamento de trânsito, ser violento contra o cidadão. E não dá para o cidadão ter armas, porque se o cidadão tem armas legalizadas, ele pode utilizar essas armas. E pode utilizar, inclusive, contra a própria polícia, ou contra outro cidadão. Então, aqui, Solange Oliveira, Aratini, eu não confio mais na polícia. E é o que muitos falam. O que muitos falam. Felipe Valentim, a polícia não pode ser a única forma da presença do Estado nas periferias. Queremos arte, cultura e esporte. Isso aí é outra questão importantíssima. Na periferia, a presença do Estado, do Estado dizendo aqui o governo, ela é a polícia. E não intervenções que levem a maior sociabilidade entre as pessoas. Certo? Se você tem esporte, você tem condições de que a juventude pode se agregar no esporte e ter uma relação de mais amizade, de mais solidariedade. Na cultura, nem se fala. Certo? É preciso também que a gente lembre que as pessoas têm que ter moradias dignas. Para que as pessoas possam morar, ficar, ter suas casas, poder, eventualmente, ficar dentro de casa. Certo? Então, nós precisamos ter um outro padrão de vida nesse país. E isso é esse padrão que nós temos aqui, é um padrão da miséria, num país tão rico. Nós temos a grande maioria do povo vivendo muito mal, e os governos sem efetiva presença na periferia das cidades. Aqui o Rafael, a polícia é necessária, deve ser bem treinada, bem gerida e bem paga. Estou de acordo, Rafael. Nós temos que ter uma polícia bem treinada, bem gerida, bem paga, e que respeite o cidadão. Porque quem é que paga ela? Exatamente o povo. O povo, através dos seus impostos. A gente quer ter uma polícia, realmente, que respeite o cidadão. Certo? Tem mais gente aqui falando, ó, GMF, Luna, quero, minha família é distante dos policiais, eles não dão segurança a ninguém. A polícia só transmite medo e insegurança. não é isso que a gente quer. A gente quer uma polícia que tenha respeito e seja admirada pela população. E, para isso, não pode ser uma polícia repressiva. Certo? Então, gente, o José Fábio Barbosa, devemos prestar mais atenção ao movimento dos policiais antifascismo. Talvez uma frente parlamentar mista e frente nas assembleias legislativas que dialogam com a Câmara dos Deputados. As corregedorias somente não bastam. Os policiais contra o fascismo precisam de retaguarda. Exatamente, né? A Marili Meireles, após sofrer um aneurisma sozinha em casa, fui resgatada por dois PMs que me orientaram para que o quadro evoluídas. Fui operada e fiquei sem sequelas. O resgate adequado ajudou muito nesse quadro. Tem que ser diferenciado dos bons do mal. Exatamente, Marili. Aí você deu um exemplo ótimo do que deve ser a polícia. Uma polícia que atende a população, que ajuda a população. A gente já viu muitos casos aí de policiais que ajudam a fazer um parto, policiais que levam as pessoas acidentadas para o pronto-socorro, policiais que ajudam em tudo, a separar a briga. Mas não policial que entra na briga e acaba ferindo a pessoa. Nós precisamos de outro tipo de polícia no Brasil. Com todo o respeito aos policiais militares, nós precisamos de uma polícia que fique admirada pelo povo. Que seja admirada e não temida pelo povo. Certo? Então é isso, gente. Regina da Costa. Não queremos uma polícia miliciana partidária do desgoverno. Certo? Então é isso, minha gente. Eu queria fazer esse comentário hoje. Primeiro, em relação às armas. Nós temos que, ao contrário do que diz o Bolsonaro, trabalhar pelo desarmamento. Desarmamento da população. E, evidentemente, desarmamento dos bandidos também. Certo? Porque o fato da pessoa ter uma arma em casa é um bom motivo para essa arma ser roubada e parar na mão dos bandidos. Certo? Então, desarmamento. E, segundo, polícias menos violentas que o povo. Polícias que respeitem o povo. Polícias que venham a ser admiradas. Certo? Nós precisamos é disso. O Bolsonaro incentiva a violência. O Bolsonaro incentiva as armas. O Bolsonaro incentiva o fim de uma sociedade democrática e a instalação de uma sociedade onde o autoritarismo prevaleça. Nós não podemos aceitar isso. O Brasil não foi constituído assim. O nosso povo é um povo pacífico que quer continuar pacífico e não envolvido em confusão, em briga. É isso aí. Queremos educação. Certo? E isso, essa semana, foi uma coisa muito boa. Nós aprovamos a ampliação do Fundeb. Mais verbas para educação. O governo, a partir do ano que vem, vai ter que aumentar a participação do governo federal nas verbas da educação. É uma conquista sem precedente. Vai durar seis anos essa progressão, certo? Mas, ao final de seis anos, o governo vai estar colocando 23% do Fundeb. É 13% a mais. É dinheiro para melhorar o salário dos professores. É dinheiro para melhorar os prédios escolares. É dinheiro para garantir às crianças uma educação de qualidade adequada, que é o que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos de educação. Precisamos de saúde também. Essa epidemia, a pandemia do coronavírus, mostrou o quanto é importante o Sistema Único de Saúde. Vocês imaginam o que aconteceria no Brasil se não tivesse o Sistema Único de Saúde? Quem é que ia internar as pessoas? Onde as pessoas iriam procurar um médico? Então, o Sistema Único de Saúde, com todas as falhas que tem, conseguiu e está conseguindo atender a população. Nós precisamos melhorar o Sistema Único de Saúde. E para isso não tem jeito. Precisa ter mais médicos. Médicos que sejam mais médicos formados. Os conselhos de medicina são contra formar mais médicos. Inclusive, não querem permitir que médicos formados no exterior possam trabalhar no Brasil. Querem impedir isso e estão conseguindo impedir. Certo? Então, nós precisamos de uma saúde pública de qualidade que atenda a nossa população. Porque o nosso povo não tem condições de pagar plano de saúde. O nosso povo não tem condições de pagar médicos. Nós precisamos de mais saúde no Brasil, mais educação. Então, é isso, minha gente. Vamos terminando por aqui. Amanhã, segunda-feira, vamos voltar ao trabalho. Quem está trabalhando em casa, quem está trabalhando na rua. Mas todo mundo, vamos tomar cuidado efetivamente com esse coronavírus. Não é brincadeira, não. É muitas mortes. Nós vamos chegar, infelizmente, no ritmo que vai, nós vamos chegar nos próximos 15 dias a 100 mil mortos. É um verdadeiro absurdo. O nosso país passar por isso, certo? Então, muito obrigado a vocês, a todos que nos acompanharam. E vamos que vamos. Terça-feira, a gente volta aqui no canal da Resistência, às 18 horas, para bater um papo com vocês. E no próximo domingo, 19 horas. Esse é o nosso horário aqui. Acompanhe o canal da Resistência. Acompanhe o nosso Facebook, Instagram, Deputado Zaratini, Tep Zaratini. E no Twitter também, onde a gente está também colocando a nossa opinião sobre a política nacional e tudo o que acontece de importante nesse país. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa semana a vocês. E para... E para...